A Dayana Nunes é mãe de sete filhos, sendo cinco deles menores. Os meninos estudam, são cuidados pela avó enquanto ela trabalha fora. Ela dormiu no trabalho ontem porque ainda hoje precisava resolver uma questão para poder pegar uma certidão. Só que quando ela foi avisada veio desesperadoramente para cá. E bem em cima do que você falou, que eu e Milton Rocha estávamos aqui, quando essa mãe chegou, desesperada, tentando saber qual foi o filho que tinha sido espancado, ela olhava para cada um, desesperada, tentando entender o que aconteceu. Sabe, esses meninos, Isabela, ainda ontem, quatro meninos, eles saíram à rua, sabe para quê? Para tentar vender essa rifa aqui, olha. Tendo essa rifa aqui? Porque o menino que foi agredido, tem 11 anos, ele tem um sonho de ser jogador de futebol. Então, com o dinheirinho que ele vai arrecadar dessa rifa, que a rifa ele vai pagar 50 reais para quem ganhar, e o restante do dinheiro, segura aqui para mim, mãe, ele vai juntar para comprar esse equipamento para poder fazer o teste no clube de Campo Grande aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí foi o momento em que eu cheguei e estava sentado aqui, vi a Dayana chegando, e no momento em que ela olha, eu vou pedir para ele não olhar, ficou olhando para frente, ele vê o filho assim, com ferimento na cabeça, sério, que ele deu um pisão na cabeça, tem marcas aqui nas costas, no braço, e ele está com a parte do rosto um pouquinho inchada, tá bom? Eu vou pedir para você sair agora, não olha para trás, vai para lá, só para poder conversar com a sua mãe. Quando você viu o seu filho, que eu estou vendo novamente, que você está com lágrima nos olhos, qual foi o sentimento que deu naquela hora, mãe? Sentimento ruim, né? Porque isso aí que ele fez foi maldade. Isabel, hoje é internacional das mulheres. O que eu estou passando, eu não quero que nenhuma mãe passe. Tudo que ele fez, ele vai ter que pagar por isso. Que meu filho dê ladrão, meu filho não faz nada. E eu vou trabalhar para sustentar os meus cinco filhos. Entendeu? Tudo que ele fez, ele vai ter que pagar, Isabel. Porque tudo que eu estou sofrendo, eu estou passando, que eu não quero que nenhuma mãe passe. Como eu te falei, Isabel, ela é mãe de sete filhos, os cinco menores moram com ela aqui. Para você ter ideia, a mãe chegou trazendo pacote de biscoito, para as crianças comerem, você consegue ver ali que as crianças são cuidadas ali pela avó. A Dayana está aqui, emocionada, você consegue ver o Dia Internacional da Mulher. Primeiro, parabéns para você, para a doutora Ariel, que está aí, para todas as mulheres do SBT Rio, que ajudam a gente a fazer esse jornal com toda a força que tem, para que você possa dar uma força para ela como mãe nesse Dia Internacional da Mulher, porque essa mulher não foi agredida por um marido, por um namorado. Mas a agressão no filho dela foi como se ela também tivesse sido agredida. Ela está aqui, conversa com você, Isabel e Benito, a partir de agora. Dayana, deixa eu falar... O que eu estava precisando era disso mesmo, ajuda. Deixa eu só falar uma coisa para você. Não existe grau ou dor de agressão. Se você fosse agredida, também seria um absurdo. Mas como mãe, eu te falo que a sua lágrima é muito mais dolorosa, sem marcas no seu corpo. Eu não sei se você viu a imagem, e eu peço nem para você ver a imagem, porque você tem seu filhotinho aí. Eu não sei qual é o contexto familiar da sua vida, porque você é vítima também de uma falta de controle, de uma falta de acesso à saúde pública, em que as pessoas não querem ver. Mas é isso. É falta de acesso à saúde pública, é falta de acesso à responsabilidade paternal, que eu não sei nem se é o seu caso. E se for, depois a gente conversa, porque hoje o mote é a agressão do seu filho. Eu não sei se vocês conhecem esse agressor, o que levaria também, até falar, a doutora Mônica está aqui, o medo dele ser solto e ir buscar, porque ele acha, como são pessoas pobres, né, doutora? De ele poder achar, ele não pode ser solto. De ele poder achar que ele é o injustiçado e querer fazer justiça e voltar. É uma casa de mulheres. Mãe e avó que criam. Então, assim, são cinco filhos menores e você não tem que se justificar que estava fora de casa porque estava trabalhando ou estava que foi. Ele, ele atacou e ele espancou o menor de 11 anos. Você tem medo desse homem ser solto, essa é a verdade, né? Ele está solto, ele está solto, ele não está nem... E eu estou com medo até dos meus filhos andarem, porque ele mora perto da gente. Ele não pode fazer ficar solto, porque ele pode até vir fazer a maldade. E aí ele tentou matar ele. Isso aí foi um atrito de homicídio que ele fez. Isabelle, só para que você possa entender, ainda ontem eram quatro meninos, tá? O filho dela, de 11 anos. Um outro menino de 15 anos que estava com eles, também foi agredido, esse homem, de acordo com o relato do menino aqui, pegou ele por essa região aqui, sabe? Da barriga, apertou muito forte, e um outro menino conseguiu fugir, pulou dentro de um valão para conseguir sair daquela situação com medo. um medo que foi aquele momento em que ela se deparou com a imagem, sabe, Isabela? A imagem foi mostrada para ela. Quando você viu aquele homem, desculpa o que eu vou falar para você, mas pisando na cabeça do seu filho, o teu filho esticando o braço como se estivesse morrendo naquela hora, porque eu vi o desespero, o que aconteceu com você, o que que passou na tua cabeça, você como mãe, o que que passou na hora que você viu aquela imagem? Ele queria matar ele, ali foi o jeito que ele queria matar, ele tentou matar a criança, não conseguiu matar, porque os moços do mototaxi ajudaram, senão ele tinha matado ele ali na hora, aquilo ali foi para matar que ele fez. Só para você ter uma ideia, Isabela, o menino ficou desacordado, tá? Ficou desacordado, ele só foi acordar no hospital, então ali no local, as pessoas acreditaram até que se o garoto não tivesse morrido, ele poderia ter tido uma lesão muito séria no cérebro, porque ele chegou a esticar o braço, parecia que ele estava entrando em convulsão. A Dayana está aqui ainda, a conversa continua conversando com você, que eu acho que é interessante, ela ouviu o teu relato também como mãe, Isabelle, porque vocês mulheres, né, conseguem muito passar isso uma para a outra, né, nesse momento. Isabelle, só que eu peço para vocês, que eu quero justiça, que eu quero que ele seja pune, que ele fique preso, que ele não fique solto, porque o que ele fez ele tem que pagar, porque meu filho não é ladrão, todo mundo conhece meu filho, todo mundo conhece a gente, e esse cara, ele mora ali para baixo, a gente não conhece ele também, e meu filho nunca entrou na casa de ninguém para roubar, ele não pode ficar solto, porque a gente está até com medo de deixar ele andar na rua, dele vir querer fazer uma coisa pior, porque é isso aí, o que ele fez ele queria tentar matar ele, e é uma criança indefesa, não sabe se defender. Esse é o tipo de cara, Dayana, esse tipo de cara, ele bate na mulher, ele bate em alguém que ele acha menor do que ele, ele não vai enfrentar a doutora Mônica, ele não vai enfrentar a outra, ele vai enfrentar a minoria, ele vai enfrentar o mais fraco, ele vai enfrentar a mulher dele, ele vai bater em alguém que é mais fraco, é o comportamento, eu refiz aqui a minha pergunta, eu não acho nem o medo por você, é o medo pelo seu filho, mas é o ódio de mãe, é aquele instinto de mãe, que se você tiver cara a cara com ele, você não vai ter medo, pelo contrário, você vai voar, porque eu te ajudaria a voar na cabeça dele, agora Caio, eu não entendi, ele está solto, o doutor Wilson pediu a prisão após ver as imagens, mas ele não foi preso? Então Isabela e Benito, eu conversei com o doutor Wilson até agora há pouco, o primeiro procedimento foi instaurado ali como lesão corporal, assim que as imagens chegaram na delegacia, os policiais e também o doutor Wilson, acabaram mudando o procedimento para a tentativa de homicídio, o próximo passo agora, é falar com a justiça, pedir a prisão desse homem, tal a violência que a criança sofreu, e um outro detalhe, apesar do menino aparentemente estar bem aqui, só que ele vem sentindo dor na cabeça, a médica recomendou para que ele não fique no sol, porque pode acontecer alguma coisa, a gente não sabe ainda, a lesão efetiva na cabeça dessa criança, e eu conversei aqui com um menino como eu, negro, um menino que mora em Campo Grande, eu também vim de Campo Grande, e ouvi essa criança falando de sonhos, sabe Isabelle, e ele me falou assim, tio Caio, sabe qual é o meu sonho? Eu quero ser jogador de futebol, porque eu acho que, eu sendo jogador de futebol, eu posso dar uma vida melhor para minha mãe, para os meus irmãos, você sabe para que essa rifa aqui, ele mostrou essa rifa para mim, e para o Lucas Madureira, que trabalhou com a gente, está na TV Globo agora, e a gente ficou muito emocionado, porque ele está indo nas ruas, e várias pessoas estão ajudando, comprando a rifinha, para que ele possa comprar, tudo o que ele precisa, para poder fazer um teste, no clube de futebol de Campo Grande, sabe Isabelle, então a criança não estava roubando, aqui ó, o que ele precisa, mas efetivamente, o baixinho está aí, pede ele para ele vir de costas aqui, o que ele precisa, a Dayana precisa? Ele está precisando, da chuteira, é chuteira, é tudo, que ele está juntando o dinheirinho deles, para poder, fazer o negócio, para ele jogar o futebol dele, o que você está precisando, Diegoinho? Ele está aqui, está de costas, fala para o tio, o que você está precisando, para poder fazer o seu teste lá? Leão, caneleira, chuteira e uniforme. Leão, caneleira, chuteira e uniforme. Deixa o tio Caio, fazer uma pergunta para você. Você achou que aquele homem ia matar você? Achei. Está aqui, Isabelle, pode falar, tá? Diegoinho, não precisa se preocupar não, tá? É, chuteira, meiaira, caneleira, isso tudo você vai ter, pode deixar que um passarinho verde, falou para mim que você vai ter já. Passarinho rosa, talvez. Não vira o rosto, não vira o rosto, a tia Isabelle, pediu para te falar, que tudo o que você falou agora, que você precisa, tia Isabelle Benito, com toda a audiência do SBT, falou que você vai ganhar tudo isso. Vai ganhar tudo isso. Obrigado, que legal. Isso daí não vai se preocupar, porque daí você vai jogar seu futebol, pelo menos dá uma calenta, porque a violência que ele sofreu ia ainda ter medo, isso, né? Vai ser feliz, obrigado. De nada, meu amor, não precisa agradecer não, esse passarinho aí. Eu vou pedir, Isabelle. pediu o pessoal lá do Campo Grande, que possa deixar ele fazer o teste lá, Isabelle, teria tão interessante para ele, né? Fernandinha Maia vai conversar com o pessoal do Campo Grande. É, tão interessante, se ele fizesse, estava bom, caindo e passava por essa violência que ele passou. E mesmo que for, Daiane, é o sonho dele, e a gente é feita de sonho. Eu vim do lugar, Eu vim do lugar, É o sonho que ele quer. Eu vim do lugar que você anda a pé, e você chega no mato. Eu não sabia nem se Rio de Janeiro era de verdade, ou era coisa que aparecia no programa da Xuxa, como se fosse dentro de um desenho. E hoje eu apresento o jornal de segunda maior audiência, é um sonho de uma criança. E ele pode ser, e mesmo que ele não for, ele tem oportunidade, de ter oportunidade de poder ser, de usar o meião dele, de chegar lá com a dignidade. Ele tem uma rifa na mão, sair vendendo para conseguir isso, porque sabe que você não pode, né? De uma realidade tão diferente da idade do meu filho, que sabe que pode ir lá e falar, é aquela chuteira porque eu não gostei mais dessa. Não que meu filho tenha culpa disso, são realidades diferentes. Então, assim, é alimentar o sonho. Isso nem é mote de reportagem nossa, está resolvido para isso. O que a gente precisa é, agora, doutora, o doutor Wilson pediu a prisão, depende a justiça decretar agora, né? Exatamente. A parte da polícia já foi feita, muito bem feita, porque depois que ele teve acesso às imagens, agiu corretamente, quem sou para falar dele, né? Um grande delegado. Doutor Wilson maravilhoso. E agora, com o juiz, né? E agora, com o juiz, a gente espera que o juiz tenha sensibilidade, e é óbvio, um risco. Primeiro, Dayana, não fique... Eu vou aqui, eu sei que vocês têm o tempo todo, por causa de morar em lugar de comunidade, de serem negros, pobres, você luta para criar seus filhos, mãe solo, provavelmente, não sei se é, mas eu imagino que é mãe solo. No Dia Internacional da Mulher, a gente tem que ter tantas mães sempre justificando, meu filho não é bandido, meu filho não é bandido. O que acontece é o seguinte, não precisa falar isso, seu filho é uma criança. Você tem que falar como eu falaria. Meu filho é uma criança. Como é que alguém pode bater numa criança? Como que um homem adulto pode achar que pode socar a cabeça de uma criança? Não repita nunca mais essa frase. E se algum repórter perguntar, o que eu acho muito difícil, seu filho tem 11 anos, você não precisa responder. Você responda, meu filho é uma criança. Uma criança, ele foi espancado. Aliás, tem uma qualificadora, além de cima disso, por ser uma criança, né? E pelo motivo fútil, né? Porque ele bateu no portão, isso é um motivo fútil, motivo totalmente desproporcional a qualquer ação dele. Agora, o difícil é o seguinte, o covardão mora dessa até escondidaço, porque agora o doutor Wilson pede, as imagens estão aí. A gente está mostrando a cabeça de uma criança costurada com um esparadapo pendurado, mostrando a realidade dolorosa que é a vida da Diana e dos cinco filhos dela. A gente mostrando a história da rifa, que ele estava na rua. E é óbvio que é outro tipo de... Na comunidade, as crianças andam na rua, mas vendendo a rifa para fazer o teste no Campo Grande. E aí você vê e chega uma imagem como essa. Desculpem aos homens que eu sei que podem ter ficado chocados e o outro socorreu e salvou a vida do menino, mas eu não consigo entender como não tem um instinto na hora. Ou talvez, acho que... Não sei se ele é alto, que era um outro... Que era uma briga de trânsito. Mas assim, aí quando o outro vê, o outro vai para cima e mesmo assim, meio que dando um deixa disso. Deixa disso não! É soco na boca, é chute na cara dele. Ele está chutando a cara de uma criança. É cessar uma violência contra uma pessoa que é fisicamente. Se fosse uma mulher, se fosse alguém mais baixo, a gente tem que entender isso, né, doutora? A gente tem que meter a colher nas coisas. Exatamente. A avó falou que ficou nervosa. Eu fiquei nervosa. É. Eu fiquei pensando que horas vai acabar isso? É. Porque na hora do pé, né, e tudo, eu estava vendo antes de entrar no ar, estava vendo e fiquei angustiada. Angustiadíssima, porque a gente, além de tudo, está diante de tortura, está diante... E eu vou falar uma coisa bem para vocês. Daiana, você sabe do que eu estou falando. Provavelmente você nasceu onde, Daiana? Em Campo Grande? Você nasceu em Campo Grande. Nasceu? Eu nasci em Campo Grande mesmo. Rio de Janeiro. Criada pela sua mãe que te ajuda a criar seus filhos que eu vi você mandando ela para dentro com a criança menor. A vida, simplesmente... Isso aí, minha mãe que me ajuda. Só eu, minha mãe e meus filhos mesmo. Não tem mais ninguém. Mais ninguém. Casa matriarcal de arrimo de família de mulheres. Você, a vida, já te deu porrada para caramba desde o dia que saiu da barriga dela. E é uma mulher que deve ter tomado porrada para caramba no que eu digo da vida. Da falta de coisas para vocês. Da falta de acesso para vocês. Da falta de tudo para vocês. Eu imagino quantas vezes com sete filhos sendo cinco menores você buscou apoio num pediatra porque seu filho estava com 40 graus de febre que a gente desespera e você não conseguiu. Então, partindo do princípio para chegar na ideia de que entre eles você tem agora o seu filho que você mesmo disse o nome, Dieguinho e simplesmente ela está com fome, amor? Pode pegar lá no colo, pode alimentar sua filha. Aqui é Dia Internacional da Mulher e aqui é Vida Real. E simplesmente, sabe, doutora, quando a gente fala e muita gente que é maldosa e fala isso é mimimi, isso é aquilo, o Diego cresce e a gente que sofre agressão é quem apanha não esquece. As marcas psicológicas e a revolta da vida que vem passando de geração em geração onde a pobreza ela te aligia das coisas. Você vê as coisas acontecerem para o outro e não vê para você e você tem tomado porrada filmado, isso tem um reflexo na vida desse menino lá na frente. Ele pode passar no teste de Campo Grande, ele pode ser o Neymar amanhã ou pode não ser. Isso é, isso é embutido. A violência ela é causadora do efeito do ciclo lá na frente. Isso não precisa ser psicólogo para saber. A revolta, a dor de que comigo acontece, que acontecesse com o outro não ia dar nisso, de que o cara está solto. Por isso, a mão da justiça é importante. Super importante. A impunidade é uma doença, né? É uma doença, deixa a sociedade adoecida. Ah, faço mesmo. Ih? Não vai dar em nada. Isso adoece a sociedade que fica cada vez mais violenta porque não vai dar em nada. A justiça é importante sim. Esse momento em que o delegado pediu demora, como que é esse trâmite quando vocês ficam esperando o juiz, vocês ligam para o juiz, vocês têm acesso ao juiz, como que funciona? Eu já perturbei bastante. É, imagino. Eu já perturbei bastante. É a vara da criança da juventude, como que é isso? É um juiz de plantão, como que funciona? Não, nesse caso vai ser do tribunal do júri, porque como é tentativa de homicídio, é a juíza do tribunal do júri. Eu tenho certeza que o judiciário não vai falhar nisso. Eu espero que o judiciário tenha acesso à opinião pública, às imagens, e diante de um caso como esse, que vocês mandam a imagem para a juíza, não manda? Sim, com certeza. Não é só no papel, não, né? Não, não, tem que mandar a imagem sim, porque se for só no papel, ela não vai ter noção da gravidade. Casos assim, que realmente foram importantes para mim, as imagens, as fotos foram essenciais, porque só o escrito fica leve. Fica leve. Eu vou chamar Caio Alex. Ô Caio, deixa eu te perguntar. Eu queria que você fizesse agora um trâmite de a gente agilizar aqui, para as pessoas não acharem, até mesmo a Dayana, que fica muito assim, a gente vai atrás da Dayana e aí é no bastidor, esperar, aguardar, e junto ao doutor Wilson, cobrar a justiça pela prisão dele, que eu sei o que você quer é prisão. Eu sei que você tem que dar de mamar para a sua filha, que eu vi você falando aí que está com fome. A gente precisa agilizar, porque eu não sei se é de fácil acesso chegar o kit de futebol aí para o seu filho. Eu vou agora falar no WhatsApp com o Caio. A gente sabe que às vezes a gente compra coisa na internet, chega na nossa casa, não sei se chega na sua, meu medo é não chegar até você e o Caio vai organizar essa logística desse passarinho que vai dar o kit completo e Fernandinha vai ligar para o pessoal lá do Campo Grande para agilizar que ele consiga ter acesso a esse teste que ele já deve saber porque criança ele já deve saber que criança futuca sabe onde é ele já deve saber quando é o teste. Fala Caio. Eu me prontifico a vir aqui com o meu carro eu quero fazer isso, sabe? E eu quero trazer assim que a gente conseguir recolher tudo isso eu quero trazer isso para eles aqui representando todos nós você, a doutora, a Fernandinha, todo o SBT eu me prontifico eu quero vir aqui eu faço questão de fazer isso sabe? Por ser uma pessoa que nasceu em Campo Grande por conhecer todo mundo aqui e de passar frequentemente da rua aqui de baixo para poder ir para a casa da minha família. Eu só quero te dar mais um detalhe, sabe Isabel? Sabe o que eu vi quando eu cheguei aqui? Essa mulher aqui trabalhadora ao mesmo momento que ela chegou desesperada querendo saber do filho que estava machucado ela perguntava assim fulano foi para a escola fulano fez o dever ciclano fez isso está todo mundo respeitou a avó comeu você consegue entender Isabel como é uma mãe de família assim? Minha mãe era professora a gente, eu e minha irmã éramos cuidados pela minha avó e quando ela chegou aqui e relatando para a mãe querendo saber o que tinha acontecido e vendo o filho machucado e um outro detalhe, tá? Ela está com o telefone celular quebrado e a mãe dela tem um telefone celular aquele de 1850 que muito mal dá para você apertar as teclas então a mãe dela não conseguia avisar que o filho dela estava hospitalizado e tudo mais para você entender o que muitas famílias acabam passando no nosso Brasil no nosso estado do Rio de Janeiro então aqui eu vi sonhos eu vi uma realidade nua e crua eu vi abandono eu vi tudo porque uma mulher como ela mãe de sete filhos e que sequer pode fazer por exemplo um tratamento para poder fazer a ligadura poder ligar e não ter o filho a partir do quarto filho a gente vê isso ainda no Rio de Janeiro é uma realidade muito dura muito crua justamente hoje no Dia Internacional da Mulher a gente está falando de uma situação aqui de uma criança espancada de outro garoto espancado de um sofrimento de uma mãe de pessoas abandonadas de falta de saúde é tanta coisa Isabel ainda hoje março de 2023 eu acho que tudo isso tem que ser colocado então como eu disse eu e o Miltinho a gente se falava aqui a gente se prontifica vim aqui eu quero vir novamente aqui olhar para essa criançada falar com elas e tal não sei o que porque outra coisa interessante foi que quando estávamos aqui eu e o Lucas Madureira nós dois somos negros e essas crianças se identificaram na gente e perguntaram assim o tio por que você é repórter eu falei porque a gente estuda e agora há pouco a imagem não mostrou mas grande parte deles saíram ali agora com o uniformezinho da prefeitura para ir para a escola e ela estava aqui assim ó vai para a escola vai para a escola porque a escola pode mudar o futuro do seu filho é o futuro só a escola que muda porque ali é o futuro deles ali é para eles fazer o que eles querem fazer da vida deles eles têm que ir para a escola não pode faltar aula e eu não deixo deles ir para a escola não vou até levar inclusive vou até levar atestado na escola agora do outro do Diego que foi agredido ela vai sair daqui vai levar o filho para fazer exame de corpo de delito e o menorzinho não dá para mostrar mas ele está abaixado aqui com a roupinha da escola que daqui a pouquinho tem ele para a escola é essa a realidade de campo grande do nosso Brasil Isabel Daiana um beijo no seu coração amor a boca treme só de falar o nome do Diego que apanhou eu sei que isso é mãe demais até guerreira demais um beijo no seu coração primeiro muito obrigada muito obrigada Isabel eu sei que vocês vão me ajudar que esse homem tem que ir para trás das grades olha só vou te falar uma outra coisa eu trabalho nessa rede de proteção às mulheres com o que eu posso fazer diante das câmeras e fora dela outras coisas eu não tenho tempo para conversar com você mas muitas vezes não chega a você direitos que você tem que você está penando que você não precisava penar entendeu para criar sozinha seus filhos então vou pedir para o Caio para a gente manter um contato mesmo que é difícil mas o Caio é forçado até não querer mais eu tenho certeza se precisar ele cata o carro dele sobe aí leva o recado e tudo mais o Caio não esquece de pegar o tamanho da roupa do Dieguinho nem o calçado porque isso o homem esquece um beijo para vocês Daiana estamos juntos Daiana estamos juntos vamos esperar a prisão dele a gente vai dar aqui tchau gente beijo querida beijo guerreira para caramba né